Oh no, here we go again, fighting over what I said, I'm sorry, yeah I'm sorry Better love, no I'm not good at this, but I can't say I'm innocent, not hardly But I'm sorry, and all my friends they know when it's true I don't know who I am without you, I got it bad Oi pessoal, eu sou a Fernanda e sejam bem-vindos ao meu canal Hoje é dia 26 de outubro e eu estou indo, já já, pro lançamento de Boca Rosa Beauty Minha amiga Boca Rosa, Bianca Andrade, está lançando uma linha de maquiagem junto com a Payot Que eu já amo, já é uma marca maravilhosa E eu sei que essa coleção vai ser assim, a melhor do mundo, tá? Amanhã, no sábado e no domingo, tem a experiência na Casa Boca Rosa com os fãs que compraram os kits Mas hoje tem a inauguração fechada com os convidados, tanto da Bia quanto da marca, né, da Payot E eu vou mostrar tudo pra vocês porque eu vou hoje conferir esse lançamento Essa é minha maquiagem, o dress code dessa festa é neon Foi muito difícil achar alguma coisa neon pra usar uma roupa neon O esmalte eu nem consegui pintar neon Mas então eu coloquei essa maquiagem bem pink, bem neon, rosa E consegui uma roupa rosa que eu tinha e nem lembrava mais, tipo, eu nunca tinha usado Tava lá escondidinha no meu armário E era rosa quase, né, ó, não chega a ser neon, mas é quase Então bora se trocar, que a gente tem que sair de casa É isso, gente, isso que deu pra arrumar neon É o macaquinho, que é bem aberto, assim, aí eu coloquei um body embaixo Estou de neon na maquiagem e na roupa, tá bom, assim, e tô de salto Pequena e festinha Então bora Gente, estou aqui com Sabrina Oiê E a gente tá indo juntas pra casa do Boca Rosa agora De neon, ó De neon Laranja, rosa Arrasamos a neon A gente tá bem chamativa, se alguém parar e ver a gente, eu achava que a gente é um pouco estranha Dupla sertaneja nesse momento, que tá tocando sertaneja Feixar É, feixar, isso mesmo Compre nosso CD Compre I throw all of your stuff away Then I clear you out of my head I tear you out of my heart And ignore all your messages Cheguei em casa do Boca Rosa Estamos subindo pra ver a gente tem por aqui Já tem o salãozão lá embaixo Rolando DJ e tudo mais E agora a gente vai para o salão dos maquiadores Olha lá embaixo Ai, toma o gloss da Boca Rosa e me conta Pode ser na mão? Pode, vai Não sei quem foi que colou pra boquinha aqui nesse momento É verdade, eu cheguei Ó, dá pra ver? É um brilhinho É um brilhinho, bem do jeito que eu gosto Ai, que fofo que dá pra ver na louça Ai, eu adorei Olha aqui, 10 cores Ah, eu quero esse rosa Pera Eu passei esse, ó É muito gostoso Esse? Nossa, esse é bem neon Esse convida com a nossa roupa Esse é o tipo que eu não ia usar Porque não é minha cara Eu acho que não é, não Nossa É muito neon Quero ver eu tirar isso da mão agora É verdade Olha aqui, são 10 cores de baston Tem quem gosta ainda lá Aqui tem uma paletinha de iluminador Olha, dá pra ver muito bem, né? Não tem brilho, tá com brilhos fracos Contorno, blush Ó, carinha de mentira é o blush E contorno é um olivinador Não é A cabana é contorno O que é isso? Glitter Ai, que maravilhoso Pra passar maquiagem Gente, as máscaras, cílios Olha, meu volumão E, o que é isso aqui? É cajal e lá E delineador Lápis cajal Delineador preto E quero ver essa máscara Olha esse... Não, eu quero muito testar Isso aqui é o que? Testar? Eu quero muito testar Porque, olha esse, ele é grossão Tá escrito Volume Power Ele é muito grossão Não, não, deve ser maravilhoso Enfim, essa é a linha maquiagem Manda rosa Gente, boa noite Tô na frente com vocês Muito obrigada, vai dar um lembro Que veio pra cá Vocês são muito especiais pra mim Pra todos vocês É muito difícil Que eu aguardo até de gritar Que eu abraçava Que eu sou um povo leve Que eu respeito assim Bom, faltam palavras Quando a gente, quando é com o som Toma conta da gente É, fica 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 Desde o começo De tudo Na verdade Tudo que eu faço Na minha vida Eu sempre faço Acreditando muito Sabe Tem coisas que dão certo Tem coisas que não dão Mas tudo que acontece Leva a gente Pra um caminho E Eu sempre sonhei Com esse momento Sabe Olha com quem eu tô Uma das mozões da marca Você tá de batom da linha Qual que é? É x-sono É o gostoso Não Olha É muito bonito É o do Zosa É o do Zosa Fica com essa informação Que tá bom Mas ela também é maravilhosa Ai, que bom A gente tá aqui de novo A gente só se encontra Em perto da Mia Ou não A gente encontra aqui Não é da Mia Já Sempre da Mia É sempre da Mia Ah não É da Mari Ou da Mia Ou da Mia Mas a gente tá juntos A gente tá sempre Esse é o meu vlog do meu YouTube Ai, como é tão chique Olha como é que está barba Olha, tem uma sombra na minha cara Ai, menina Olha Meu lookzinho tem caramba Tem barbizinha Eu que fiz Eu vou me dei a mão hoje de manhã Tem vídeo no seu canal de DIY É, gente, vou zé no meu canal Tá bom Dá um link aqui Tá, meninas Ai, fecho Não adoro réis Caríssimo Ai, que rica Quero fazer Ai, meu Deus A gente tinha que se ver mais Só que não Vai, amor Pode, pode, pode Pode, pode Pode, pode Pode É isso É isso É isso couldiace Maquiadora é outra coisa, né? Nossa, me amei. Olha o meu iluminado. Olha a louca. Olha os nossos makes, os nossos treinos. Estamos arrasando. Nossa dobrança. Nossa! E eu não sou sua arca na metade. Meu amor, por favor, vem viver comigo. O seu corpo é o meu amigo. Fim de evento. Que estou eu de volta na casa de Fernanda, minha amiga. Com sacolinha, boca rosa. Estou olhando para ver já o que veio. E eu vou mostrar para vocês esse inbox rapidinho antes de terminar esse vídeo. Bora abrir essa sacola agora. Olha que linda. Boca rosa na capa maravilhosa. E aí temos aqui uma água micelar demaquilante da Paiô. Que inclusive eu vou usar agora porque eu preciso retirar essa maquiagem. E temos três batons. Espera, um gloss, dois batons. Esse aqui é o Boca rosa fúcsia. Esse aqui é o Boca rosa vintage. E... Cadê? Diva Glossy Bay. Da Beyoncé. Tá bom para vocês? Então temos produtinhos novos para testar. Boca rosa beauty. Ai, estou muito feliz. Então é isso. É assim que acaba o vídeo de hoje. Aqui assim, ó. Com o meu parceiro da noite. Né, Otto? Né? É. E é assim que termina o vídeo de hoje. Esse dia maravilhoso. Agora ainda preciso tirar esse tanto de glitter do meu olho para dormir e voltar para casa amanhã, para Ribeirão. Mas antes, quero dizer, Bia, eu conto e sou feliz por você. É tão lindo tudo isso. A cada coisa maravilhosa que ela fez. Que eu estou, tipo, louca para comprar tudo já e testar tudo. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o like, comentário, se inscrever no canal. Todas aquelas coisas de sempre, né? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Dá tchau, Otto. Dá um podinho. Tchau. Tchau.